E agora aqui a variedade que tem nas caixas, que é o que vocês vão receber. Essa que ela está mostrando aqui, olha, é um conjunto para o size, né? Para vocês terem uma noção. Então, vamos mostrar outras peças aqui, olha. Para o size também. Olha, outra para o size aqui, que o pessoal procura muito, é um conjuntinho. Vamos mostrar mais alguma coisa aqui. Olha, a variedade que tem. Conjuntinho, né? São conjuntinhos, olha. Eu estou mostrando assim, para vocês terem uma noção da variedade que vai no quilo. Lembrando que tem do P até o GG. Nós vamos ter de tudo aqui, para estar oferecendo para vocês, tá? Cruzinhas a bolsas. Padrão de qualidade de magazines, com uma qualidade muito boa. Que dá para você vender as peças no varejo, no atacado. Nós despachamos aqui, por transportadora. O custo do frete é, por conta do comprador. Vamos mostrar agora para vocês também, no quilo, que agora são ribanas, tá? Do feminina, do P ao GG. Pode virar. Vamos mostrar a variedade de cores aqui, olha. Olha só. Isso aqui é levinha, no quilo. Eu vou estar colocando para vocês. Uma especial é uma calça flare. Qual o tecido dela? Elanca, né? Elanca. Olha, ela abre aqui, olha. Por isso que é chamada de flare. Aqui, olha. Para vocês, masculinos do P ao GG. Ou tem plus size também aqui? Temos plus size também. Tem G1, G2? É 46, 48, 54. Mas é esses modelos aqui. Tá. Eu tenho também modelos maiores, tá? Mas aqui é mais para vocês verem também a qualidade. É por quilo também. Pode virar. Olha, tem uma pegada de fitness também. Olha aqui, olha. A qualidade. 100% algodão. A luz.